Ora, estamos aqui no chateau, chateau Samadtham, ou Samadtham, ele é o nome, e vamos aqui proceder algumas imagens, algumas imagens, deste chateau, onde se vai também aqui proceder a uma desgustação. Temos aqui já algumas pessoas, temos o grupo do Sol de Portugal, e agora vamos aqui fazer uma pequena visita aqui à adega das barricas, como podem ver, de estilo português, aqui no chateau Samadtham, em Pessac-Leonho, de ressalvar que este chateau é gerido por o senhor José Rodrigues, português, português que tem feito tudo o que é possível para dar a conhecer o seu chateau, o seu chateau, e pode ver aqui, podem ver isto, tudo modernizado, aqui, tudo modernizado, aqui, chateau Samadtham, pont de Samadtham à Leonho, como podem ver aqui, muito vinho, estas cubas, isto trabalho, aqui, organizado por o senhor José Rodrigues, ele que é, o responsável pelo chateau Samadtham, e agora vamos ficar aqui com o grupo que veio com o Sol de Portugal, veio com o Sol de Portugal, aqui para, para fazer a sua balada leitura, não podem ver, agora tem a palavra ao senhor José Rodrigues, Vamos buscar o clássico as bacanas, que não pode ver, agora vai aparecer, vamos passar,urgendo, vamos andar com o celu valutinho, vamos passarinho, vou passarinho, vamos buscar o no canal, Bom diaели. Boa noite! Não, não sei o porquim, aqui. Messias? Pessac. Pessac. Pessac? Calon, é Porto. Porto, Porto? Porto, Porto. Se dá mesmo. Se dá mesmo. Se dá. Dindo, se tem como um Ponto. Então, depois o nosso domingo de Porto? Eles amam de Porto lá, no final, os dois. Não! Não, não tem. É super bom, é super bom. É isso aí. É isso aí, é bem-vindo, então. Eu me chamo José Rodrigues Lalande, eu sou proprietário do chateau Pansã-Martin. O Pansã-Martin, também tem quatro chateais, que vocês estão aqui. O chateau Roche-Lalande, que é a Martillac, à côté de Smith & Lafitte. O chateau Pansã-Martin, onde vocês estão. O chateau de Castres, à Castres-sur-Gironde. O chateau de Bocite, à Portes, dans les Graves. Eu não sei se vocês vão ver onde vocês. Não é muito longe. Então, nós produzimos de vins rouges, de vins blancs, de vins rosés. Cet ano, nós temos um ponto um rosé excepcional, com uma colorida que nós trouvamos no Sudeste. Entre o gris e o rosto, muito pão. Mas são principalmente grandes vins de gargues. Tem vins em barriga, pressuragem directa. Não de açúcar, não de açúcar e pouco de açúcar. São realmente muito bons rosés. São muito aromático e muito bem equilibrado. Tem vins. Então, nós temos uma particularidade nos vins. Nós temos quatro cipagens. Nós temos quatro cipagens nos vins e rouges. Então, nos vins são sauvignon blanc, sauvignon gris, muscadel e semillon. E nos rouges, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot e petit verdo. Então, para os bons guignons e champenois, não fazemos no cipagens. Nós temos quatro cipagens. Nós temos quatro cipagens. Nós temos quatro cipagens. Não, não. Não, não. Como dizer... Bom, é interessante, nós temos quatro cipagens. Porque, hoje, nos colegas das outras regiões, com a elevado a temperatura. Porque, quando você tem um cipagem, ele é mura um momento. E se ele é mura um pouco pouco, ele é um pouco de álcool. Porque ele faz choque. Então, você pode utilizar um pachetar. Então, o pach. Porém, a 23º de Camin. Porém, a uma vina, olha a talão, Também é dura a medida, então, a um pouco, for quem é preciso den vins. Agora, o sábado é a retenção de gama de gama. Aqui está tudo. Como eu falei antes, é um pouco, a um pouco de fluidez. Um grande vins naturel se faz no pach 7º paralelo. Porque o pach. Um vez de 5º paralelo, É uma multipli Elas são bras Est paljon Elas sãoossas Ficou Então, aqui você tem um estreilho, um batom, uma borgo, um e na parte da base da Borda. Então você tem os grandes grandes animações do jogo. Não você tem um como fazer, não tem um poteco, então ele precisa de uma tomada. Tem um poteco de poteco de poteco. O que é um apeteco, quem sabe um poteco é que eles tem muito dinheiro, eles não foram para eles perguntar ao analisismo do só em poteco. porque eles colocam as... ... 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 não é a mesma regula. Em Europa, em 30 ou 20 anos, eu não sei falar, mas também é muito difícil. Então, o português foi inventado no século XVI. Nós, a inventado o milésil. E então, o português, a França, o Itali, é o único mundo que... Argentina, África, o Brasil, o português? as a o dígula, é o lugar que o Paris está ficando, não é o português, português são... mas, o português, é o português, Então, quando você está no novo mundo, você não acheteu de vinho, você não acheteu de vinho. E o senhor é, com esse eu o meu nome, que eu sou o meu nome, meu nome lá, meu nome é o meu nome, quem é a verné que você está no novo dia, e a vergonha o que você está no novo dia, Eu acho que é assim que eles reconnessem... Agora eles reconnessem esse lugar porque eles são todos os meus homólogos de suddenly, eles ficam aqui quando eles chegam ao infernório, eles chegam ao infernório e e nem é o que eles vão ver. Mas eles não quemam o homólogos porque eles não sabem o homólogos que eles passam aqui. Eu sou o fã, eu sou o fã, eu sou eu o meu Deus. Não é, não é, sim. Eu fiz o example porque eu vou levar minha vida aqui na jornada. Então eu recebo quem. um carinho por 2, então um carinho pur, um merlot pur de bordeaux, um espelho legal e tudo, e eu gostei, quando ele me disse, eu gosto de merlot, muito bem, aqui em ver, trouxe-me o merlot. Porque quando o merlot é fornido, ele fica chão, ele vai se passar na vigne, ele vai estar em stress, ele não tem água, para manter seu método, ele vai precisar de energia, ela vai estar emigna no açúcar, para ter energia, para ter energia para desenvolver, para fazer isso com o sucre. Então, como você tem o açúcar, você tem o açúcar, você tem as açúcar, e você tem o açúcar, é nosso açúcar, é por isso que eles são muito acról, mas não tem mais esse açúcar, então o equilíbrio é muito bom, e isso, como o açúcar, você tem o açúcar, Então, vamos colocar o ácido acílico. Mas, são dicas que sejam encontrosos. Isso é um exemplo que nós criamos um frière de do de forma um absurda. Para evitar que se limpeza é, tem que se desperce é. Você tem que ter o seu esporte na grácia? Quando a mais expulsar o uso da política, é na Récuridão de base, porque... Não podemos fazer um acimo para ter uma bota de bão, mas é muito mais fracal. Vamos colocar o acimo machuante. Mas quando eles colocam isso, é como uma dinâmica que a taxa que eles colocam o alcoólico. E eles colocam o alcoólico. Eles colocam o alcoólico. Mas só que eles colocam o alcoólico. É por isso que eles colocam o alcoólico. Eles são muito secreto. Eles são muito alcoólico. Eles colocam o alcoólico. E a outra coisa que a gente oublia, é que você prende a pome, você a couper em dois, você a manjar a moita. Você vai deixar o alcoólico. Então, o alcoólico é a perda de qualidades léptiques. Para evitar isso, a pome, você vai colocar um alcoólico. Você vai colocar um alcoólico. Esse alcoólico, você conhece todos. Esse sulfite, o alcoólico. Então, o alcoólico é um álculo. Ele tem um alcoólico. o alcoólico que no alcoólico é tratado. Você vai colocar um alcoólico. Um alcoólico e um alcoólico. Agora você vai colocar um alcoólico. Se você não é強e a maisal. Muito bem. Então, o alcoólico é um alcoólico. Le alcoólico é um alcoólico. A Pessoal. Serão não há maisá um alcoólico. É por isso que é um alcoólico da V strokes. Obrigado.